Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Vitor Hugo Almeida, eu sou cirurgião dentista eu sou especialista em implantes dentários e nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver um dilema se vale a pena ou não fazer o tratamento com implantes em algum lugar longe da sua casa muitas pessoas procuram pelo tratamento de implantes e aí encontram alguma referência ou algum dentista bacana alguma clínica que ele gosta e tal mas não é perto da sua casa então é um bairro um pouco mais distante às vezes até uma cidade mais distante e aí você fica se perguntando poxa, será que eu vou precisar ir no dentista toda semana várias vezes por semana será que vale a pena eu ir lá? eu vou gastar muito tempo vou perder muito tempo de trabalho enfim, será que vale a pena? bom, o tratamento com implantes é um tratamento muito pontual então você não precisa ficar indo toda semana para o consultório ou para a clínica realizar esse tratamento então você vai fazer a sua consulta inicial tá bom? e aí depois que você fizer essa consulta vão ser solicitados alguns exames e aí com esses exames o dentista pode planejar sua cirurgia nem você estar lá depois dessa consulta inicial e aí depois de tudo planejado pode marcar sua cirurgia e aí você vai precisar esperar um tempo o tempo de ósseo integração vai de 4 a 6 meses mais ou menos entendeu? para você esperar até poder fazer a sua prótese que é a segunda etapa da cirurgia então você precisa avaliar isso não é um tratamento que você precisa ficar indo toda hora no consultório todo dia, várias vezes você vai algumas poucas vezes no início e depois mais algumas poucas vezes no final e aí você precisa ver ah, esse dentista atende no sábado, no final de semana atende mais tarde, atende mais cedo consigo encaixar na minha rotina? não, não consigo ó, não posso ficar faltando trabalho duas, três vezes no mês é ruim para mim então tem que ser um lugar próximo um lugar que atenda sábado ah, não quero ficar me deslocando várias vezes entendeu? tudo isso é preciso ser combinado com o dentista que vai realizar o seu tratamento existem pacientes que vêm de outros estados outras cidades tratar com implantes e é possível fazer essa logística para que o paciente não fique vindo toda hora então isso tudo é possível desde que seja planejado explicado no momento da sua consulta inicial olha, doutor, eu moro longe eu quero saber eu quero vir aqui o mínimo possível ah, beleza então seu planejamento vai ser assim para você vir aqui o mínimo possível ah, doutor, eu estou aqui moro aqui do lado posso vir várias vezes ah, beleza então a gente pode fazer uma coisa mais tranquila menos tempo de consulta enfim pode organizar melhor então se você achou alguma referência algum dentista bacana uma clínica legal que é um pouquinho mais distante vá lá faz uma avaliação conversa vê a possibilidade de realizar seu tratamento em menos consultas mas não precisa ser privado se você mora em algum lugar onde não tem uma clínica que você ache bacana você não precisa fazer nessa clínica que você não acha muito legal só porque é perto da sua casa vá lá faz uma consulta de avaliação conversa vê se tem essa possibilidade que aí seu tratamento vai ser muito mais legal beleza? um grande abraço espero ter ajudado tchau, tchau 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 tchau